E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje estou aqui fazendo uma pequena, singela, mínima homenagem ao nosso amigo Thael do Games Imperdíveis. O que que eu ia fazer? A ideia original era trazer o Naruto Arena, mas eu tive alguns problemas até por tempo e acesso do computador e tudo mais para poder fazer uma gameplay decente, não tive tempo de fazer uma jogatina adequada, eu queria fazer um negocinho mais bacana e tudo mais, não consegui. Então o que que eu realizei? Trazer aqui o nosso Ice Village. Nosso Thael sempre traz aqui com mais três, a cidade dele já está gigantesca, né? Ice Village, o joguinho da Era do Gelo. Daí o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar dar uma gerida aqui na cidadezinha. Vamos aprender aqui, temos que descobrir a melhor maneira de começar. começar. Negócio da família. Vamos ver, tem algum... Bicho preguiça bebê. Ele vira, ó, você quer o bebê agora? Custa somente uma noz. Sim. Beleza, vamos adotar um bicho preguiça. Eu não sabia que bicho preguiça vinha em ovo. Esfregue o ovo para ter uma surpresa. O ovo foi chocado, olha ali, rapaz. Um ovo de bicho preguiça. Então tá, então os bicho preguiça vêm em ovo agora, tá bom. Ó, olha que coisa mais fofa, tão bonitinho. Beleza, ó. Dê um nome ao seu vilarejo. Vai ser o... Retro... Retrovila. Retrovila, rapaz, olha aí. Somos uma família, vamos lá. O que que eles estão fazendo? Ganhei uma moedinha? Ganhei uma estrelinha. Ó, vamos ver. O que que eu posso fazer aqui? Não sei, ó, bebê mais mil? Eu não vou gastar mais mil agora. Quero ver o money aqui, ó. O money tá precisando de comida. Ó, mova a pedra para o desenho. Beleza. Vamos lá ver a pedra e o desenho. Olha ali. Tem mais alguma coisa pra fazer? Deixa eu clicar. Vamos mover. Ok. Tá. Conseguimos, ó. Temos objetivos aqui, ó. Sempre tem que ir aprendendo esses trem, né, rapaz? O que que eu tenho que fazer aqui que eu não entendi? Tem que... Aí, vou mover pra cá. Aí. Olha ali. Abrindo caminho, viu? Ah, será que eu tenho que mover mais? Aí. Agora a gente pode ver aqui, ó. Círculo da vida. Todo mundo tem direito a descansar depois do trabalho duro. Vamos recolher os nossos amigos preguiças. Ah, tem mais um ovo aqui. Vamos chocar o ovo, hein, né? Já que tem, parabéns. O ovo foi chocado, Gamers. É mais uma preguiça, né? Temos dois bebês preguiças, ó. A família de preguiça é completa. Veja como eles estão felizes. Recompensa. Bora. Quer saber minha localização? Tá, vai. Pega a localização. Beleza. Estamos no nível 3, olha aí, ó. Tantando moedinha. Vamos clicar nos bonequinhos aqui, ó, que eles vão me dando as coisinhas. Não, todo mundo precisa carregar o seu próprio peso. Vamos ver o que a gente tem para fazer. O Scratch! Vamos diversão aos nossos refugiados. Será que é aquele do Scratch? Ah, eu gosto do Tile. Eu jogo aquele lá. Vamos botar um coisinha de piranha. Vou botar... Vou botar do lado do desenho. Vamos ver o que eu posso botar. Deixa eu... Não vou deixar tão perto das preguiças. Beleza. O Scratch aparece de vez em quando para esconder sua noz em outro lugar. Toque para pegar sua noz. Aí. Olha ali, rapaz. Jogue o jogo. Beleza. Kung Fu do Scratch. Esse aqui eu adoro quando o Tile joga. Praticar sem recompensa. Jogue por uma moeda. Vamos lá, tem uma moeda. Como é que eu faço aqui? Ai. Tá, peraí. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Ah. Ah, perdinho. Ah, moleque. Aqui é Zangetsu. Ah, não pode ser no rosinho. Ah, é só no... é só no rosãozinho. Eita, tá fudido. Tá fudido, louco. Toma. Ai, ai, ai. Ah, moleque. Comi full scratch. Eita, pomba. Nossa, foi legalzinho. Ó, acertei 27. Tá bom. Tem que clicar. Aí, triplo... Ah, droga. Não, vai, 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 vai. Mais um. Aí, preguiça vermelha. Boa. Primo, queria que tu almoçasse para todos os seus amigos? Não. Vamos continuar. Vamos continuar. Ganhamos uma preguiça vermelha no joguinho do scratch. Eu gosto de ver esse aqui quando o Theo joga, rapaz. Esse joguinho do scratch é bem legal. Ó, vamos ver o Seed. Boneco de neve com a minha cara. Vamos lá, bora. O jogo é bem... ele bem... se governa, né? Ele vai só mandando na gente. Seed de neve. Vai, boneco. Aí. Vou botar aqui do lado das preguiças, né? Pra ficar, tipo... Um recanto... A esquina das preguiças. Vou botar mais ou não? Vamos ver aqui, ó. Indique o caminho. Está numa placa de neve do seu inventário. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Onde é que eu vou botar? Coleção. Aqui, colocar. Beleza. Tem que virar. Aí. Olha ali, ó. Bem certinho. Bem do lado da entrada. Muito bom. A gente vai só, por enquanto, a gente vai obedecendo, né? Ele vai mandando. A gente vai obedecendo. Nossa, aqui tem um cineminha. Cineminha eu vou botar mais afastado. Aí. Acabei de cantinho assim, pra não interferir nas outras coisas. Vou pegar moedinha, vou pegar moedinha. Aqui dá pra pegar alguma coisa? Aqui não pega nada. Olha. Aí, estrelinha, moedinha. Mais alguma coisa pra pegar? Não. Tem que ficar cuidando. Ó, o Manny. O Manny e o Cid estão aí, ó. Pássaro bicudo querendo pousar nas minhas presas. Precisamos de uma casa pro pássaro bicudo. Beleza. Vamos lá, pássaro bicudo. Tô ficando sem espaço aqui. Tem que dar uma expandida. Cabe aqui no meio? Não. Não. Fica aqui do lado. Cabe aqui? Não cabe. Cabe aqui? Não cabe. Não cabe. mais um aparelho de baixo. Ou é o Cid aqui que tá? Banho de lama. Compre um spa de lama. O espada de lama é pequenininho. Acho que não consigo encaixar bem na entrada, né? Aí! Como é que eu faço? Será pra aumentar o meu... A minha cidade? Opa, peraí, 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 peraí. Como é que eu faço? Ó, expansão do vilarejo. Ah, agora sim. Uma expansão eu posso fazer gratuitamente. Olha ali, agora eu posso botar aquele bagulhete do berçário. Vamos lá. Não há famílias disponíveis. Tá, então, bom. Tem uma família aqui, sim. Como é que eu tiro essa galinha daqui, rapaz? Ó, 10 mil de dinheiro, as nozes. Pra eu quebrar aqui, cara, vou gastar 10 mil de dinheiro. Vamos fazer aquele investimento. Tá, vamos ver. Vamos recolher dinheirinho. Tem um scratch congelado aqui, scratch no gelo. Vamos ver. Eu vendi um scratch no gelo? Capaz. Tá, agora eu tenho essas galinhas aqui, rapaz. Eu quero dar um jeito de... De despachar ela. Aqui, aqui. Eu obtenho um pássaro bicudo, mas eu já tenho. Eu tenho que gastar mais 3 mil. Olha, tem um pássaro bicudo andando por ali, rapaz. Agora eu posso ir catando essa recompensa. Tem moeda, tem estrelhinha, tem um monte de coisa. Olha, nível 4, rapaz. Esse aqui, se tu ficar desatento, tu já tá nível 10 e nem sabe por onde. Vamos pegar tudo que a gente tem de dinheirinhos. Assistam o anúncio. Não, eu não quero assistir o anúncio. Vamos ver a missão do Manny. Os bichos preguiça dizem que os pássaros bicudos são com fome. Acho que devemos alimentá-los. Recolha uma família de pássaros bicudos. Vamos ver. Eu posso fazer? Não, acho que não. Aqui. Eu não entendo aqui. Os bonequinhos estão aqui, mas eu não consigo pegar eles. Encontrar par, mas tem um par ali, rapaz. Esse pico. Tem que gastar mais 3 mil. Vai fazer gastar mais 3 mil. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. O que o Cid tá pedindo? Adoro eu acordar todos os dias. Eu vi numa família inteira de pássaros bicudos. Pássaros bicudos. Aqui tem uns pássaros bicudos aqui. Pra ver, não me desce. Espaço de manobra. Você tá ficando um pouco bagunçado. Expanda seu vilarejo. Eu já fiz isso. Acho que precisamos dos paleoterium. Fiquei. Vamos achar esse paleoterium. Tem que comprar, né? Tudo aqui tem que comprar, meu Deus. Ah, eu botei no lugar errado. Dá pra mexer? Ah, droga. Eu tenho que prestar atenção quando eu clico nos bagulho. Acho que nem tudo eu posso mexer, né? Quando eu posso, eu não posso sim. Aí, bota bem engatadinho. Moeda. Recolho os animais. Como é que eu recolho os animais? Tem que ter uma noção de gerenciamento aqui, rapaziada. É bom no jogo. Tá doido. Aqui, ó. Tá, vamos ver. Ah, tem uma manhã de perdida aqui. Aí, boa. Vamos dar mais uma olhada o que eu tô fazendo. Recolho os animais. Mas como é que eu recolho os animais? Caramba. Eu não sei recolher os bagulho? Tá aí agora? Tá, peraí. Peraí, vamos ver. Tá, tô tentando recolher os animais, caramba. Ah, tem que fazer. Tem que pegar o parzinho, né? Como é que eu... Vamos comprar o parzinho por 4 mil. Tá acabando meu dinheiro. Boa. Agora, pessoal... Deixa eu dar um tec, 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 tec... Cara, a cidade do Taya tá gigantesca. Não sei como é que ele consegue fazer esse gerenciamento tão bom. Eles brotam maçã, eles brotam estrelinhas, eles brotam um monte de coisa. Ah, vou ter que completar a família desse boneco aqui. 3 contas. O outro tá ali passeando, ó. Já tá sobrando bicho, rapaz. Tá sobrando bicho. Vamos lá. Complete a família. Ele até lá. Mas eu já fiz. Ah, tem o bebê ainda por cima. Quero beber, tá. Vamos gastar uma noz do Scratch. Ah, tem que esfregar o ovo. Boa, o ovo foi chocado. Lembrando, pessoal, esse vídeo aqui é especial. Para o aniversário do nosso amigo Tael. Ele vai ser... E ele é um vídeo colaborativo. Ele vai ir tanto no... No... No Retrogames. Quanto para dar aquela força para o nosso amigo Tael. Então vamos dar um... Vamos ver o que falta a gente fazer. Complete a família. Não completei ainda, meu Deus. Mais um bebê. Não, eu tenho pouco dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Dá dinheiro. Dá dinheiro, dá dinheiro. Vamos alimentar esses bichos para ele me dar mais dinheiro. Tem mil e quinhentos de dinheiros. Recolha todos os animais. Cara, é o Sid que está recolhendo os animais? Não, é o... Como é que é o nome do outro lá? Ih, tem que completar a família desse aqui também. Ah, está faltando dinheiro. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro agora, meu Deus? Deixa eu ver, tem mais missão para fazer. Estou só com essas três missão. E estão sem dinheiro. Mil setecentos e pouquinho. Preciso juntar... Três mil papelão. Antes de comprar um dos... Um dos... Aqueles passarinhos ali para completar a missão dos passarinhos. Falta... Falta um e trezentos ainda. Vou esperar esses aqui trabalhando. Ah, veja. Vamos ganhar mais um dinheirinho. Mil oitocentos. Rapidinho a gente já consegue. Vamos pegar as maçãs. Vamos recolher o dinheiro do spa. Esse desenho aqui não dá nada para a gente, né? Aqui já foi. Opa, preguicinho. Quase, quase. Aí, rapaz. Conseguimos um bom dinheirinho agora. Com nível e tudo mais. Temos cinco conto de pila. Vamos chamar mais um bebezinho aqui e completar a família. A família... A família... Como é que é o nome desse trem aqui? A família dos Bicudo. Beleza. Vai ser chocado. Agora sim. Vamos continuar. Beleza. Para continuar. Boa. Olha, tem coisa de Natal. Ele tem cinco mil de dinheiro. Boa. Vamos comprar um bebezinho. É, não tenho? Olha, pequeno. Mais importante. Precisamos cuidar das criaturas grandes e pequenas. Porque não achamos árvores pequenas? Ah, fala sério. Compre árvores pequenas. Aguenta aí. Eu quero completar as famílias aqui primeiro. Aí, vamos cantar as famílias aqui. Você quer chamar o bebe? Ah, não. Vamos gastar essas nozinhas. Vamos gastar essas nozinhas para a gente ter as bebezinhas. Aí. Temos mais de um bebezinho. Agora, só que o problema é que ele quer outro, né? A gente tem dinheiro. Sim, vamos encher isso aqui de dinheiro. Bora. Quebra tudo. Não sei se é para bater ou para esfregar. Já temos mais um. A gente vai completar com uma missãozinha. Acho que a gente consegue. Continuar. Beleza. Olha aí. Estamos... O caminho do bem-pão está reclamando de bolhas em suas patas. Estradas novas você não tem que comprar estrada de terra. Quantas dá ainda? Eu não estou me achando aqui, caramba. Espera aí. Aí. Boa Ah, tem muito Coisinha pra recolher Vamos recolher os ourinhos Recolher as maçãzinhas Cara, já temos mais missões nos esperando Tem um monte de árvore, tem coisa, tem neve Mas, contudo, entretanto Porém, nós vamos finalizando Por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa mínima, mínima, mínima homenagem Pro nosso grande brother, Tayel Espero que o Tayel já bata seus 20 mil inscritos Rapidinho, já tá nos 10 mil Voltar com suas narrações Naruto Arena, Ice Village Entre outros, Harley Play Ele adora fazer esses conteúdos Mais voltados pra anime, cosplay e tudo mais Espero que vocês curtam o canal dele Ele é muito bacana, um parceiro do canal Desde a versão 1.0 Espero que vocês possam dar uma passadinha lá e ajudar ele também Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Muito importante também Quem puder daquela força Eu agradeço demais Já falei demais, pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau